Música Quando o Filho do Homem vier e todos os seus santos anjos com ele, então ele se assentará no seu glorioso trono e dividirá as nações diante dele, e como um pastor que separa as ovelhas dos bodes. E ele colocará as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. E ele dirá as ovelhas, Vinde, benditos do meu Pai, e possua o reino preparados para ti desde a fundação do mundo. Pois eu tive fome, e você me deu de comer. Eu tive sede, e você me deu algo para beber. Eu estava nu, e você me vestiu. Eu era um estranho, e você me recebeu. Eu estava doente, eu estava na prisão, e você veio até mim, você me visitou. Obrigado, obrigado. Entre no teu descanso. Então eles irão responder. Sim, eles irão responder. Eles dirão, Senhor, Senhor, quando? Quando você teve fome, Senhor, e nós te demos algo de comer. Quando você teve sede, Senhor, eu não posso me lembrar, e nós te demos algo de beber. Quando você estava nu, e nós te vestimos. Quando você era um estranho, e nós te convidamos a entrar. Nós convidamos tantas pessoas a entrarem em nossa casa. Mas, Senhor, eu nunca esqueceria a tua face. Quando você esteve doente, e nós te visitamos. Ou na prisão, e nós fomos até você. Senhor, diga-nos, diga-nos. Tudo o que vocês fizeram para o menor dos pequeninos, Vocês fizeram para o menor dos pequeninos. Tudo o que vocês fizeram para o menor dos pequeninos. Vocês fizeram para mim. Entrai no teu descanso. Então ele se voltará para aqueles à sua esquerda, os bodes. Me dirá. Afaste-se de mim, vocês malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Pois eu tive fome, e você não me deu nada de comer. Eu estava com sede, e vocês não me deram nada de beber. Eu estava nu, largado no frio, totalmente exposto, e você me mandou embora. Eu era um estranho, eu bati na tua porta, mas você não abriu, você me abandonou, você me rejeitou. Eu era um enfermo, morrendo de dores por todo o meu corpo, na minha cama. Eu implorava, orava, e clamava que você viesse me visitar, mas você não veio. Eu estava na prisão, e eu apodrecia lá. Eu orava, eu orava, para que você viesse. Eu ouvia seus programas de rádio, eu lia todas as suas revistas, eu ouvia todos os seus CDs, mas vocês nunca vieram. Afaste-se de mim. Senhor, deve haver algum engano. Quando? Senhor, quando? Quando você teve fome, Senhor? E nós não te demos algo de comer, Senhor? Quando? Quando você teve sede, Senhor? E nós não te demos algo de beber. Isso não é justo? Bem, você gostaria de alguma coisa agora? Um dos anjos poderia ir lá para o Senhor, pegar um hambúrguer e uma Coca-Cola? Hum, você também não está com fome. Eu perdi meu apetite também. Senhor, quando você estava nu? Bem, isso não é justo. Eu nem sabia o número que você vestia. Quando você era um estranho, Senhor? Você não era uma daquelas pessoas mendigas que costumava bater na minha porta? Era o Senhor! Aquilo não era o meu ministério, Senhor. Nós não nos sentimos movidos a fazer aquilo. Você sabe, não é? Quando você estava enfermo, o que você teve, afinal? Bom, pelo menos não era contagioso. Era? Me desculpa, Senhor. Eu poderia ter enviado um cartão. Senhor, uma última coisa que eu gostaria de saber. Quanto você esteve na prisão, Senhor? Afinal, por que você estava lá? Eu tenho um amigo que poderia. Basta! Tudo o que vocês não fizeram Para o menor dos meus pequeninos Vocês não fizeram a mim Afaste-se de mim Afaste-se de mim E eles irão Para o fogo eterno Mas os justos Para a vida eterna E meus amigos A única diferença Das ovelhas E dos bodes De acordo com as escrituras Foi aquilo que eles fizeram Não fizeram Façam! Dizeste Pede e receberás Seja o que for que precises Dizeste Ore que eu ouvirei E a tua terra sanarei Dizeste Que a tua glória encheria a terra Com as águas do mar Dizeste Dizeste Levante teus olhos A colheita está aqui O reino está por vir Dizeste Pede-me Te darei as nações Oh, Senhor Este é o nosso clamor Terras distantes E as ilhas Verão Tua luz Esplandecendo Em nós Em nós Oh, yeah Dizeste Dizeste Agora encheria a terra Como as águas do mar Dizeste Levante teus olhos A colheita está aqui O reino está por vir Dizeste Dizeste Pede-me Te darei as nações Oh, Senhor Este é o nosso clamor Terras distantes E as ilhas Verão Tua luz Esplandecendo Em nós Pede-me Tua luz Te darei as nações Oh, Senhor Este é o nosso clamor Terras distantes E as ilhas Verão Tua luz Esplandecendo Em nós Terras distantes E as ilhas Verão Tua luz Esplandecendo Em nós Te pedimos as nações como herança Que venham os perdidos, Senhor Como diz a Tua palavra Pede-me, Te darei as nações Ó Senhor, este é o nosso clamor Terras distantes e as ilhas verão Tua luz Resplandecendo em nós, em nós Resplandecendo em nós Resplandecendo em nós Resplandecendo em nós